Na apresentação, dados alarmantes dos acidentes nas SCs. Com a nova dinâmica nas reuniões do Conselho Político-Empresarial, em cada edição são abordados assuntos específicos. Nesta segunda-feira, em pauta, a manutenção das rodovias estaduais da região. Uma região que está em desenvolvimento como a nossa, necessita que essas estradas tenham boas condições de uso e quando ocorra essa manutenção ela seja feita periodicamente. Segundo o presidente do DINFRA, uma nova planilha está sendo desenvolvida para resolver a situação das SCs no Estado. Para a região sul, já foi realizado um estudo e nos próximos meses devem acontecer trabalhos de manutenção mais efetivos. Nós definimos aproximadamente 150 pontos críticos no Estado todo. Esses pontos críticos é onde acontecem os maiores índices de acidentes, com mortes ou não. E a ideia desse programa também é atacar esses pontos críticos, como também as próprias rodovias, os estados das rodovias. Autoridades políticas, empresariais e entidades organizadas estiveram presentes. Segundo o deputado Juarez Ponticelli, a realização de reuniões temáticas agiliza as soluções para os problemas discutidos. Eu acho que aumenta a responsabilidade e a gente consegue sim produzir o resultado que se pretende, que é ver a ação acontecendo de fato.